A gente se conheceu através da irmã dele, ela trabalhava comigo. Minha irmã sempre comentou dela, sempre falou dela, que ela era assim, era uma pessoa interessante e tal. Aí um dia ele me adicionou no Facebook. Ela demorou para me aceitar, porque eu não sei. Tentei perguntar isso para ela. Olha só, eu não gostei muito assim, não vou adicionar esse menino não. Aí dois anos depois, minha irmã falou dela de novo, comentou sobre ela e tudo. Aí eu falei, vou tentar conversar com ela de novo, aí mandei outra mensagem no Facebook, aí ela respondeu. E para mim a surpresa, a gente se falou todos os dias e foi ficando cada vez mais próximos. Foi até nessa época que surgiu a nossa música. E a gente se encontrou. Aí a gente não deu o primeiro beijo nesse dia. Demorou uns três encontros para a gente dar o primeiro beijo. E aí depois disso, dez dias depois, a gente estava namorando. Com um ano disso, a gente noivou. E agora, dois anos depois de noivada, a gente vai casar. Eu quero começar meus rodas pedindo desculpas. Desculpa se algum dia eu deixar de te dar bom dia. Por uma discussão ou qualquer outro motivo. Desculpa se eu esquecer o elogio no momento certo. Desculpa se um dia eu esquecer aquela data especial. Se um dia você precisar de ajuda e eu não estiver lá. Desculpa apenas por saber que vou errar e que posso te fazer chorar. O Amono é um lugar para ir e vir quando quisermos. É uma casa que entramos e nos comprometemos a nunca partir. Entramos nele e nos comprometemos a nunca sair. Você sempre me pergunta se eu lembro do dia 29 de abril de 2017. Dia do nosso noivado. Como eu posso esquecer? Lembro de todos os detalhes. Lembro de te falar palavras que não saíram do movimento dos lábios ou de outra função biológica, mas sim do coração. Lembro-me do dia 29 de abril de 2017 e nunca vou esquecer. Assim como também nunca esquecerei a data de hoje. 8 de setembro de 2019. Meu amor, eu sei que estamos aqui agora porque decidimos marcar esse momento. O dia em que vai ser para sempre o nosso dia. Foi de repente, nós não esperávamos. E quando menos esperávamos, o amor aconteceu. A gente sente quando o coração dispara. Eu me apaixonei por você muito rápido e foi uma paixão inexplicável. E a paixão, ela é uma loucura. Às vezes ela te adoece e às vezes ela te cura. E você me curou. É você o brilho dos meus olhos. Eu orei muito tempo para esse dia chegar. E eu tenho certeza que esse dia já estava marcado há muitos anos na agenda de Deus. Você não é só o orgulho da sua mãe e das suas irmãs. Você é meu orgulho também. Esse amor que veio do nada mudou magicamente o que eu existia em mim. Eu te amo pela sua essência. E hoje eu entendo que para eu ser feliz, eu só preciso do seu sorriso, do seu beijo e do seu abraço. Amor Vem dançar essa dança da vida a dois Vem, pegue a mão Somos eu e você sempre juntos Somos nós ontem, hoje e amanhã E eu espero que possamos ter a mesma paciência, dedicação e carinho inspiradores que nos fizeram chegar até aqui. Eu te amo. E eu te amo.